Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu vim aqui mostrar pra vocês alguns kits femininos que estão montando aí para o final do ano, tá? Eu já mostrei pra vocês os kits masculinos, já mostrei com bastante detalhes, aí agora eu vou mostrar os femininos. Todos esses que eu montei, eu usei caixinhas dessas daqui, que são caixinhas de papel com tampa de acetato. Essas caixinhas eu comprei direto em loja de embalagem mesmo. Eu não tenho loja pra indicar pra vocês. Vocês com certeza conseguem encontrar na internet aí, eu vou deixar os tamanhos delas aí abaixo no box de informação do vídeo. Eu usei aqui dois tamanhos, eu usei a N03 e a N04, tá? Então só pra vocês terem uma noção aqui de tamanho, ó, essa daqui é a N04 e essa daqui é a N03, tá? Eu usei esses dois tamanhos aqui e aí vocês podem estar pesquisando aí na internet caso vocês se interessem, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei mais ou menos em ordem de preço aqui pra poder mostrar pra vocês. Eu montei alguns mais baratinhos, alguns mais simples. Esse daqui, por exemplo, creme pras mãos e uma bolsinha. Ó, creme pras mãos e uma bolsinha. Creme pras mãos do Todo Dia, Uva Rosa e Romã. Foram duas unidades, aqui só variou o desenho da bolsinha. Esse daqui vou estar vendendo a R$19,90. Um preço super ok, super tranquilo aí. Eu tenho mais cremes pras mãos que eu pretendo montar nesse estilo. Depois vem os de R$22,90 que são os com o creme Encanto Avon. Esse daqui eu coloquei creme Encanto pras mãos, sabonete da Natura e também a bolsinha. O sabonete da Natura, pra não ficar aparecendo o nome, eu coloquei essa tag da loja, só com o nome Dona Bela Perfumaria e Cosméticos. Essa tag eu ganhei. Não lembro quem foi exatamente que me deu, mas eu ganhei essa tag. Essa tag ela é ótima, ela não tem o número da loja. Então, pra gravar o vídeo é excelente e também pra, principalmente, clientes que já estão acostumados, né, a comprar. Então, eu montei três desse kit. São três kits aí de R$22,90. Então, tem este. Eu acho que são dois Sedutora e Ousada, que são esses. Aqui varia também só o desenho da bolsinha. E tem um que é o Irresistível e Poderosa, que é este daqui, ó. Irresistível e Poderosa. Eu sei que, gente, que tá dando reflexo, né, mas eu já tinha fechado todos eles. Todos eles já estão aí fechados, lacrados, por isso que eu não abri pra poder mostrar. Esses são os de R$22,90, também preço muito bom. Passamos para R$24,90. Kits com hidratante pro corpo, todo dia, uva rosa e romã, de 100ml. Também são os últimos três que eu tenho aqui, que sobrou, acho que, do dia das mães. Então, são os últimos três. Coloquei também um sabonete em cada um deles. Esses sabonetes brancos que eu usei, todos foram de algodão, tá? Todos da Natura, todo dia, algodão. E aí, aqui, eu montei desse jeito. Esses serão os kits de R$24,90. E também usei esse daqui, que foi um sabonete de frutas vermelhas, eu acho, que era um que eu já tinha aberto aqui. E eu coloquei aí a tagzinha de Feliz Natal. Coloquei a tagzinha de Feliz Natal. Então, foram três kits, tá? Três kits desse, três kits de R$24,90. Daí, depois do R$24,90, são esses kits aqui do Rebeca Bravanel. Porém, eu não lembro o preço dele. Vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês. Quem me acompanha aí viu, recentemente eu mostrei a abertura de caixa de compras da Jequiti, que eu fiz no site da Jequiti como consumidora, tá? Não comprei como consultora, não. Eu comprei no site de cliente mesmo e comprei, nossa, por um preço maravilhoso. E olha que mimo ficou isso daqui, gente. Olha, tô tentando fazer, não dá reflexo. Olha que mimo. Eu montei esse daqui, dessa forma. E montei também o mesmo em pezinho. Então, vão ter essas duas opções pro cliente, né? Ele pode levar assim deitado ou pode levar assim em pé. Eu gostei muito desse daqui, gente. Nossa, eu ia amar ganhar esse aqui. Pra quem não conhece esse cheirinho, gente, que delícia. É, esses daqui eu optei por tirar do saquinho. Eu fiz essa, né? Eu me arrisquei nisso de tirar do saquinho. Porque o saquinho tava deixando um pouco mais feio a florzinha. A florzinha é tão linda e eu queria bem, sabe? O foco nela, assim. Então, eu tirei as florzinhas do saquinho e tirei também da embalagem, né? Da caixinha do perfume aí. E esse daqui eu vou deixar o preço aparecendo aí pra vocês. Como eu disse, eu montei dessas duas formas. E são só esses três kits que eu tenho. Que foram os kits aí que eu comprei. Gente, eu achei o preço dele também excelente, tá? Tanto pra mim comprar como o preço que eu vou revender. Eu achei que tá excelente o preço pro cliente. Depois desses, vem os de R$39,90. Que são kits que eu montei com polpa Ecos pras mãos. Essas polpas eu também peguei em promoção. Peguei lá no Espaço Digital. Teve polpa aqui, gente, que eu paguei menos de R$15,00 na polpa. Uma polpa dessa custa quase R$50,00, né? Então, pois é. Tem que ficar muito de olho no Espaço Digital. Tem que ficar de olho em promoções, em cupom, em ofertas. Em cashback também. Se você aí tem assistido os meus vídeos, você tem visto que eu estou falando sempre aí sobre cashback. Cashback antigamente, né? Há pouco tempo atrás já, era uma coisa muito pouco falada. Era uma coisa muito assim, que as pessoas não conheciam, que as pessoas não compreendiam, que as pessoas não tinham muito acesso, que as pessoas não acreditavam muito. E é por isso que eu tenho batido muito nessa tecla de cashback com vocês. Cashback é muito bom. Cashback nada mais, nada menos é do que dinheiro de volta. Você vai fazer suas compras na internet, assim como você faz aí na Americanas, no Submarino, na Amazon, na Natura, na Jequiti, como cliente, tá? Não como consultor, porque você não é consultor da Americanas, então é tudo como cliente. Qualquer dessas lojas que você vai comprar online, vai comprar Netshoes, vai comprar aí Passarela, enfim. Todas essas lojas você consegue ativar aí cupons de descontos e cashback quando está disponível e você ganha parte do valor da sua compra de volta pra você. Então, por exemplo, a Natura, recentemente, ela estava aí com 9,3% de cashback. Então, se eu comprasse R$100, eu ganhava R$9,30 de dinheiro de volta. Então, no meu pedido ali de R$100, eu ia ter R$9,30 de dinheiro de volta. E assim como as outras lojas. Então, por isso que eu tenho batido nessa tecla com vocês, porque é falta de costume de vocês entrarem e olharem. Eu comprei na Jequiti com o cashback, ganhei, eu acho que quase 7% de cashback. Na Natura, 9,3%. E tem outras marcas aí, como eu disse pra vocês, Americanas, Submarino e tudo mais, que às vezes vem 10%, 15%, 20% de cashback. Basta você olhar sempre lá, entrar na loja direitinho, fazer as compras do jeito que eles pedem, seguir ali todas as recomendações, todas as instruções direitinho. Pra você que não tem, não tem cadastro no site, eu uso o site da Cuponomia, tá? Eu tenho um link de indicação, que se você entrar por esse link aí, depois que você realizar R$50,00 em compras aí, você ganha R$5,00 e eu também ganho R$5,00. Então, acessa o link que eu vou deixar aqui no box de informação, pra vocês poderem ganhar esse bônus aí pra vocês, pra vocês poderem se cadastrar. E daí, eu montei kits aqui com Ecos, Ecos, sabonete em barra, e aqui no caso eu coloquei um porta-álcool em gel, ó, um porta-álcool em gel. Esse daqui, o Nectar pras mãos de maracujá, eu coloquei também o sabonete em barra e uma bolsinha porta-moedas. E esse daqui também com bolsinha porta-moedas, que é o Nectar de açaí, tá? Então, açaí, maracujá, caçanha, eu peguei um de casa pra poder mostrar pra vocês, mas eu tenho mais unidades. Esses daqui, todos eles, R$39,90. Olha que precinho mara gold, gente! Só o Nectar, só o Nectar é R$49,00. Só ele. Aqui tá levando o Nectar, o sabonete, um porta-álcool em gel, ou uma bolsinha por apenas R$39,90. Então, tá levando dois produtos a mais por R$10,00 a menos. Precinho top, hein? E aí, pra finalizar, mas não menos importante, por enquanto aqui, o kitzinho maior, digamos assim, foi o de R$49,90 que eu montei, que foi o Del Corporal com o sabonete do Essencial Exclusivo Feminino. Esse daqui eu também peguei o kit. Eu vou vender a colônia separadamente. Eu tenho uma cliente que gosta muito dessa colônia e já faz um tempinho que ela não compra. Então, eu vou vender a colônia separadamente pra ela e os outros itens que vieram no kit aí, que é o sabonete e o Del Corporal, eu vou vender desse jeito por R$49,90. R$49,90 está caro? Claro que não. Se vocês forem ver esse daqui, que são os Del Corporais especiais aí, no caso, por exemplo, do Essencial, eles sempre vêm mais caros na revista. Mas, mesmo assim, se eu fosse vender a preço normal, seria R$39,00 somente o Del Corporal. O sabonete costuma ser uns R$15,00 no site. Então, só aqui, gente, já passaria com certeza aí R$55,00 aproximadamente. Aqui R$49,90 ainda vem na caixinha. E essas caixinhas, todas elas, pessoal, elas vão em uma sacolinha. Elas vão em uma sacolinha de presente com laço, tá? Então, elas vão dessa forma dentro da sacolinha de presente com laço. Depois eu vou mostrar pra vocês como que vão ser as embalagens de sinal de ano aqui. Eu acredito que bem em breve eu já vá compartilhar isso com vocês. Então, fiquem de olho aqui no canal, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu like. Seu like, ele é muito importante pra mim. Ele valoriza muito o meu trabalho. Lembrando, vai fazer qualquer compra na internet aí. Qualquer site que seja. Entra na Cuponomia e dá uma olhada lá pra você poder ganhar cashback de volta. Isso é benefício único e exclusivo pra você mesmo, tá? Eu tô indicando pra vocês porque é o único e exclusivo benefício pra você. Você ganha dinheiro de volta nas suas compras online. Isso é muito interessante. Fiquem de olho aí nos próximos vídeos de kits no canal. Vão vir muita coisa, vocês podem ter certeza. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 O que é isso?